E aí pessoal, Franz Rezende mais uma vez. Pessoal, hoje o vídeo é o seguinte, na continuação aqui da obra do Setsu e claro, não podia faltar um BO, né? Toda obra tem que ter um BO, não é mesmo? Já fiz vários vídeos aí no canal sobre problema no piso, problemas no lote de fabricação do piso, né? E essa não podia faltar, tinha que dar um probleminha aqui também, né? Essa obra nova aqui tinha que dar um probleminha também. Só relembrando a vocês que a gente está fazendo aqui, ó. Esse aqui é um porcelanato da Porto Belo, 90 por 90, a gente está fazendo o uso dos reveladores da Lodi Plaza, que a gente adquire lá na Inovso obra. Mas o BO, o BO não foi nesse piso aqui não, foi nesse aqui, ó. Lembra desse banheiro, né? Que eu mostrei esse banheiro pra vocês. É um banheiro, porcelanato 60 por 1,20, um calacata, né? E aí pessoal, o que acontece? O que acontece? A gente está fazendo a paginação de acordo, né? Com o projeto. Aqui em um canto, a gente deixou a quininha do rejunte, né? Certinho, como tem que ser, né? Tem que sempre deixar as dilatações certinho, como tem que ser, certo? Furos de registro, tudo bonitinho. Aí o que acontece? A gente foi começar os cortes em U. Esse corte aqui saiu tranquilo, né? Fizemos o U certinho, tranquilo. A parte de cima lá também, ó, saiu certinho, bonitinha. Está indo tudo bem. Até que a gente teve que fazer aquele U do batente. Aqui é um U, tá vendo? Ela sai daqui, vira lá e desce aqui pra seguir uma outra paletinha aqui também, né? Também com a juntinha. E aonde que está o BO? O BO é o seguinte, pessoal. Uma parte do lote desse material que veio pra cá aceitou corte tranquilamente. Como vocês podem ver ali, ó, na janela, foi feito o U em cima, o U embaixo, ali, ó. Foi feito o contorno em volta, tranquilamente. Esses cortes aqui, ó, saiu tranquilamente. Só que duas das caixas desse material que veio pra cá não aceitam corte. Mas não aceitam mesmo. Vou mostrar pra vocês como que as peças que a gente tentou cortar quebraram. Pra vocês terem uma ideia e vou explicar qual que é o BO desse produto. Ó, as peças que a gente tentou cortar, ó, toda vez que a gente tentava cortar uma nova peça, ela trincava e quebrava aleatoriamente, tá vendo? Aleatoriamente. A gente usando todas as técnicas de corte normais, corretas, né, a gente tá, inclusive, pra cortar aquelas peças ali, a gente inicialmente risca ela pra depois a gente poder fazer o corte com a maquita, né, com a serra mármore. A gente tava riscando ela na nossa Master Pilma, tá aqui, né, nossa Master Pilma, como sempre. Vocês já estão acostumados a ver ela na obra. Então, o que a gente faz? A gente marca, dá um risco, depois vai encamar. Assim que o disco da máquina encosta nessa peça, ela quebra. Que tipo de problema é aquele? A gente foi consultar um especialista, pessoal, em cortes especiais de porcelanato. Aqui na minha cidade, em Rio Preto, tem uma empresa especializada em cortes especiais, bancadas, de porcelanato e tal. Chama Arte Porcelanato. Eu vou deixar na descrição aqui embaixo, pessoal, a descrição das redes sociais da Arte Porcelanato. Eles cortam os porcelanatos com uma máquina jato d'água, CNC. E conversando com o Rogério, que é o dono, né, da empresa, ele falou, Franz, esse tipo de piso, essa marca de piso, realmente, ela sempre traz esse defeito de fabricação. Algumas vezes, alguns lotes desse material, ele, na queima do produto, na fábrica, há um pequeno desequilíbrio, né, na questão da queima, e ele não aceita corte. Ele, simplesmente, ele, na hora que você vai tentar cortar, ele quebra aleatoriamente. Isso é um vício de fabricação, problema de fabricação do material. Como eu estava dizendo para vocês, esse é um problema do material, é chamado de trinca técnica. É um vício de fabricação que já vem no piso, tanto é que em uma das caixas, o piso já veio quebrado também, e quando a gente tentou cortar aqui, não deu certo. Prontamente, a gente chamou o cliente, explicou a situação, fotografamos o material, enviamos para a loja, a loja já detectou o problema, como se é um problema de fábrica, e já ressarcia o cliente com novas caixas do mesmo produto. Só que a gente, para ter certeza que esse produto vai sair, a gente vai levar lá na Arte Porcelain, na máquina CNC, aquela máquina de corte chato d'água, e tirar essas peças para terminar esse banheiro. E faltam só aquelas peças lá de cima, do batente, o do batente vai exterminar esse ambiente aqui. Então a gente procurou soluções para entregar um produto de qualidade acertado para o cliente. E a dica que eu deixo para vocês, o Levista, é o seguinte, se você está em uma obra com um material que não aceita corte como aquele, chama o cliente, explica que, nos outros ambientes, para você ter uma ideia do que eu estou falando, esse ambiente aqui é o mesmo produto, da mesma marca, só é de cor diferente. É o mesmo produto, a mesma marca, a diferença é a cor, está vendo? Aqui todas as peças saíram normalmente, faz um U em volta daquela janela, aqui é um U, lá é um U, em cima do batente é outro U, e todas essas peças saíram tranquilamente, nos mesmos moldes que a gente sempre corta, com o mesmo disco, a mesma máquina, saiu certinho. Foi o lote daquele material, uma parte do lote veio com esse problema de fabricação, a gente já encaminhou as fotos para a loja, a loja já reconheceu que o problema é de fabricação, já vai ressarcir o nosso cliente. Então, se você tiver, na sua obra, um material que não aceita corte, para, porque não vai cortar mesmo, isso já é um problema de fabricação, tá? Chama o cliente, fala para o cliente que está em contato com a loja, se for possível a loja enviar um representante da fábrica, ou alguém que possa detectar que aquilo não é um problema de assentamento, e sim um problema de fábrica, para o cliente poder ser resguardado, porque esse produto, ele tem a sua garantia, então, se há um defeito de fabricação, a fábrica, ela tem que ressarcir o cliente, o lojista tem que ressarcir o cliente, o cliente não pode ficar no prejuízo. Então, foi um BO que aconteceu aqui, já está sendo resolvido, o material já foi reembolsado para o cliente, e a gente vai levar para cortar em uma máquina especializada, para a gente poder fazer um trabalho de qualidade para o cliente aqui. Beleza, pessoal? Então, fica a dica, se você é proprietário, situações começarem a acontecer com o material específico, para o assentamento, chama alguém da loja ou da fábrica para dar uma analisada, porque você tem direito, você é consumidor, você tem direito à garantia do produto. Se você é azulejista, detectou qualquer problema fora do normal do material, chama o cliente, explica a situação, para o cliente ter certeza que aquilo não é um problema de assentamento, não é um profissional que não está sabendo fazer, e sim um defeito de fabricação. Beleza, pessoal? Se você quer aprender todos os macetes que eu uso nas minhas obras com o uso, juntamente com a nossa equipe aqui, você não perde por esperar. O curso azulejista vai te ajudar a ter todas as técnicas que você precisa para fazer o seu próprio trabalho na sua casa, trabalhe com a mesma qualidade que nós executamos aqui. E se você também é profissional, quer especializar na arte do acabamento, vem com a gente, o curso azulejista é o melhor curso da internet, para você aprender tudo sobre o acabamento. Pessoal, mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários para o meu novo entorno. Valeu, galera, abraço. Fui! 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 Obrigado.